Minha entrevistada de hoje no Quem é Quem, uma personalidade que ganhou visibilidade internacional após publicar um vídeo tocando piano nua na internet. Ela tem 32 anos de idade, chegou a fazer faculdade de odontologia, mas hoje ganha vida tocando piano. Rita Tibes já já vai contar pra gente como surgiu a personagem que causa frisson no mundo artístico. Rita Tibes, que muita gente não vai saber quem é, então eu preciso chamá-la pelo nome artístico, que é um nome que te tornou aí consagrada em toda a internet, não é? Suzy Pianista Sexy. Suzy Pianista. O Sexy veio pra compor este cenário todo, foi um título que você já colocou desde o início ou colocaram em você? Foi um título pra chamar atenção, porque antes você não era conhecida, então tinha que ter algo pra chamar atenção, né? Foi daí onde surgiu o Sexy. E onde surgiu, Rita, a ideia de publicar um vídeo tocando piano nua na internet? Isso foi em 2013, né, que você fez? Isso, exatamente. Então, eu estudo piano desde pequena, desde os meus sete anos, né? E depois eu fiz a faculdade de odontologia, me formei e comecei a fazer o curso de música. Foi aí que eu me encantei realmente pela música, pensei, é isso que eu quero fazer, né, pela minha vida. Só que durante a faculdade eu comecei a me sentir tanto frustrada, porque o campo, assim, a área de trabalho da música, ela é muito restrita. Então, eu pensei assim, poxa, a mídia não valoriza os artistas, não dá espaço. A mídia dá espaço pra quem? Pra Maria Chuteira, pra amante de não sei quem, pra mulher que segue o jogador de futebol, dá espaço pra todos, menos pro artista. Eu pensei, putz, né? Artista, especialmente na área que você vinha atuando, a música clássica. Exatamente. Daí eu fiquei, assim, acabei vendo que realmente não tinha espaço pra música erudita no cenário cultural brasileiro, que eu diga pro grande povo, né, pro povo brasileiro. Daí eu fiquei extremamente frustrada e acabei estudando cada vez menos e larguei a faculdade. Daí, depois, eu fiquei um tempo sem estudar piano, porque eu fiquei muito, muito triste, frustrada por isso. Depois eu retornei aos estudos, eu pensei, poxa, eu não quero ficar tocando a minha vida toda, né, só pros meus amigos ou só aqui no meu quarto. Não, eu não quero isso pra mim. Eu quero mostrar, né, o que eu tenho de bom pra oferecer. Só que eu postei meus vídeos com roupa, não tinha quase visualização, né, e eu pensei, putz, mas eu tenho que fazer algo. Eu quero chamar atenção, né. Daí eu liguei pro meu amigo, daí eu falei, Paulo, eu tive uma ideia. Daí ele falou assim, ah, qual a ideia? Eu acho que vou fazer os meus vídeos assim, dessa forma, vou tirar a roupa e vou tocar nua, e vamos ver o que acontece. Foi o Paulo que filmou você? Não, foi eu que me filmei, né. Sozinha? Sozinha. Daí eu pedi a opinião dele, ele falou, Rita, vai bombar, vai dar certo, vai dar certo. Daí, isso aí ficou em off, né, ficou na geladeira. E passou um tempo, fiquei pensando nisso, pensando, pensando, até que eu criei coragem. Depois de uns seis meses, criei coragem, fiz os vídeos e também quase não tinha visualização. Você lembra quantos acessos teve o seu primeiro vídeo tocando nua na internet? Você lembra? Bem poucos, uns cinco, dez, assim, eram muito poucos, né. Eu tentava divulgar, meu amigo me ajudava e mais nada, assim. Depois, com o passar do tempo, primeiro começou com os pequenos blogs, né, que começaram a divulgar os meus vídeos. Daí, acho que a partir daí, os grandes começaram a perceber, né, o conteúdo. E foi a partir de um jornalista bem conhecido que publicou e, a partir dele, vários sites passaram a publicar também. Eu vi aqui, a sua assessoria me mandou algumas curiosidades. Você ganhou manchete em países como Portugal, Espanha, França, Peru, Alemanha, na Rússia, na Croácia. E, inclusive, você tornou-se sucesso na China também, que é um país super conservador. O que você fez para ganhar espaço na China, Rita? Olha, Elane, não sei, mas eu fiquei muito... Foi aquela foto, tipo bonequinha chinesa, será que, de repente, te abriu esse espaço, fez com que o chinês te olhasse como igual? Será ou não? Pode ser, eu fiquei muito surpresa quando vi a China me procurando, jornalista, né, de lá. E eu fiz entrevista, foi super tranquilo, foi bem bacana e fiquei muito também surpresa como você. É interessante isso, né? Sim, muito. Mas vem cá, você é filha única? Sou filha única. Nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Veio com que idade aqui para Santa Catarina? Eu vim com sete anos, né? Primeiro eu morei em Caçador, depois eu fui para Itajaí, depois eu vim para Floripa. Quanto tempo aqui em Florianópolis? Acho que faz uns oito anos já. Seus pais não estão mais vivos, né? Não. Faz tempo que... Faz tempo. Meu pai eu perdi quando eu tinha seis e a minha mãe foi agora recentemente, se não me engano, em 2011. E essa perda influenciou de alguma forma na sua decisão de ganhar visibilidade? Eu acho que mesmo se eles estivessem vivos, eu faria. Eu faria, né? Eu faria, não me arrependo nem um pouco do que eu fiz. Você tem uma filha? Tenho uma filha. E a sua filha apoia essa tua decisão, a tua exposição na mídia, Rita? Ela apoia. Ela não gosta muito dos holofotes, né? Mas ela me apoia. E você sofre preconceito? Olha, existe, né? Claro, um certo preconceito das pessoas, porque algumas pessoas veem os vídeos e dizem, ah, eu acho que ela está querendo se promover através do piano. E não é, é o contrário. Eu quero promover a música através do meu corpo, porque se eu não tivesse feito o que eu fiz desta forma, os meus vídeos não teriam sido tão divulgados pelo mundo todo. E porque também a cultura brasileira não dá espaço aos artistas. Então, se eu continuasse fazendo meus vídeos comuns, ia estar dando murro em ponta de faca, né? Mas e hoje? Você está feliz? Eu vejo no teu olhar alguma coisa ainda como mal resolvida, talvez, ou alguma coisa ainda a superar. Você é feliz 100%? Já está dando resultado aí a tua escolha, a tua decisão? Está dando resultado, mas falta muito mais. Tem muito o que fazer ainda, né? Isso é só o começo. Mas está dando resultado que eu esperava, mais além do que eu esperava. Mais além do que você esperava. Mais, muito mais. A gente vai para um intervalo comercial agora e eu andei pesquisando um pouco da sua vida e eu descobri que você, inclusive, já fez algumas declarações mais profundas, não é? Sobre essa sua indignação, diria assim, pela mídia dar espaço, né? Para as pessoas que se expõem mais ou expõem mais o corpo. A gente vai querer saber mais coisas. Você fez intervenção cirúrgica, por exemplo? Se preparou de alguma forma para expor o seu corpo na internet e também na mídia? E como é que está o seu psicológico com isso tudo? A Rita vai contar tudinho para a gente depois do intervalo. Um instante só. Quem é quem de hoje é aqui na Band? Nós estamos recebendo Rita Tibes, que ficou famosa na internet, com vários vídeos que ela postou de lingerie, outros totalmente nua, mas enfim. Um deles é esse que você vai assistir agora. Depois a gente vai voltar falando um pouquinho sobre os bastidores desse filme aqui, ó. Acho que foi um dos primeiros. Isso. Tchau. 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 avalanche muito grande de informação como, da forma como aconteceu. Eu não esperava essa repercussão assim tudo de uma vez, do dia para a noite. Foi literalmente do dia para a noite. Um dia eu acordei normalmente assim, tomei o café da manhã, feliz. De repente no dia seguinte tinha milhares de jornalistas me procurando. Então foi algo que me abalou muito psicologicamente. Até chegou um determinado momento que eu me arrependi, tinha me arrependido de postar os vídeos, porque de tão rápido que foi, mas depois acabei aceitando e digerindo melhor. Agora que eu estou começando a cair a ficha. Esse abalo psicológico, o que mais mexeu contigo? O assédio da mídia. Foi muito, foi traumático. Foi traumático, posso dizer que foi traumático. É claro que quem posta os vídeos do YouTube quer se tornar conhecido, né? Comigo não foi diferente, só que eu não esperava que fosse assim, sabe? Uma coisa, pensei que fosse assim acontecer de forma gradativa. Alguém fosse me chamando, né? Será que é porque o objetivo que você queria, pelo qual você queria chamar a atenção, não é exatamente o que está causando a atenção da mídia? Porque eu percebo muito assim, a exploração do sensual, não é? Olha, ela toca piano nua. Mas as pessoas pouco comentam sobre a música que você está tocando. Ou até a pergunta que eu vou te fazer vai responder melhor isso. Você já teve convite para concertos depois dessas postagens? Quer dizer, o seu intuito de difundir a música clássica realmente foi atingido? Ou será que essa pontinha de abalo psicológico não tem a ver com um pouco do desvio que aconteceu em relação ao assédio? Olha, Eliane, tem surgido diversos convites, não para concertos, assim, especificamente no teatro, né? Mas para tocar em eventos corporativos, né? Então nesse ponto você está atingindo o teu objetivo. Exatamente, mas o meu objetivo, desde o início, não era ser pianista de concerto. É tocar música, fazer música para aquele pequeno grupo seleto de instrumentistas ou de ouvintes. Então isso você está conseguindo? Então, meu objetivo é atingir o povo brasileiro. Aquelas pessoas que não têm, de repente, o hábito de ir ao teatro, seja por quaisquer motivos, né? Então esse que é o meu objetivo que eu estou conseguindo. E quando os jornalistas te assediam, te pedem entrevistas, eles procuram saber a tua formação musical ou querem saber simplesmente por que você fez isso? Eles, na verdade, eles têm curiosidade, né? Então eles não querem saber onde que eu estudei, quanto tempo eu estudei. O que você está tocando. Eles querem saber do resultado. Se está dando certo. Exatamente. Você comentou num blog, recentemente, que você sente-se perseguida, ou pelo menos sentiu-se perseguida em determinado momento e rebateu críticas. Você pincelou aí rapidamente que você não teve que ter romance com jogadores de futebol, que você não teve que se sujeitar a determinadas posturas, enfim. Mas você precisou sensualizar para ter espaço na internet, não é? Na verdade, piano, instrumentos clássicos como piano, violino, violoncelo, eles não têm espaço na mídia. Mas foi por isso que você se sentiu perseguida? Não, eu me senti perseguida porque surge um preconceito. As pessoas pensam, ah, ela tirou a roupa para chamar a atenção porque ela quer posar numa revista. Ah, porque ela só quer aparecer. E se surgiu o convite para posar na revista, você vai? Olha, esse não é o meu objetivo, né? Seria a consequência do que eu venho fazendo. Mas depende da proposta. Mas esse não tem pensado nisso. Não é o teu foco, mas você aceitaria? Depende, depende. Eu gosto de tirar foto, eu gosto de fazer foto, né? Então, para mim, não seria um sacrifício. Mas as pessoas têm essa... Até nem culpo tantas pessoas, né? Por elas pensarem assim que, ah, ela tirou a roupa e quer se mostrar, né? Porque tantas mulheres fazem isso. Só que a única semelhança que eu tenho com elas é o fato de tirar a roupa. Porque eu toco piano, eu gosto muito de música, né? Eu tenho um blog que eu fiquei muito feliz com essa exposição midiática. Porque eu tenho um blog que eu gosto muito de escrever, né? Então, nesse blog eu escrevo sobre política, economia, atualidade, sobre a minha vida. Escrevo sobre um pouco de tudo. Então, eu fiquei muito feliz quando vi que o computador do meu blog aumentou. Consideravelmente. Aumentou consideravelmente. Conta para mim, você ainda tem vontade de montar uma orquestra de mulheres nuas? Ou não? Como é que surgiu isso? Surgiu um papo na mídia também. É porque essa ideia da orquestra nua não é minha. Já tem, existe uma orquestra nua? No Japão ou na China? Eu acho que é na China. Na verdade, eram aquelas letras lá que a gente não entende muito bem. Mas depois que eu fui pesquisar, era chinesa, né? E eu fiquei muito assim, achei, fiquei surpresa. Eu pensei, por que não fazer no Brasil, né? Daí eu fiz os anúncios, anunciei na mídia e algumas pessoas já entraram em contato, né? E agora, mas é um trabalho muito a longo prazo, que reúne pessoas de várias partes do Brasil. Você acha que tem mais mulheres assim com a coragem que você teve de se expor assim na internet, na mídia e tocar um instrumento nua? Tem, tem. Tem? Tem, né? Eu acho que eu influenciei um pouco dessas pessoas que fizeram as inscrições, né? Essa era a minha próxima pergunta. Você acha que está influenciando uma nova geração aí de musicistas? Você acha que esse pessoal que está fazendo música hoje, que não tem espaço, você acha que você vai influenciá-los a tomar o mesmo caminho que você tomou? Olha, seria um ótimo caminho, porque não digo necessariamente tirar roupa. Eu quis fazer algo diferente para inovar. E essa foi a melhor forma que eu imaginei que fosse dar certo, né? Eu acredito que eles podem inovar sim, ou fazendo o que eu fiz, ou inventando outras formas de difundir a música, né? Porque fazer o mesmo todos fazem. Então, às vezes é preciso uma dose de criatividade para poder aumentar a visibilidade do trabalho. Bom, mas a Rita Tibbs, ou a Suzy Pianista Sexy, que é como está lá os títulos dos seus vídeos, já surpreendeu o público, não é? Já mostrou o seu diferencial. Qual vai ser o caminho daqui para frente para continuar prendendo, não é? Os espectadores e também a mídia. Porque daqui a pouco não vai ser mais novidade, não é? O que você vai fazer daqui para frente? A Rita vai responder depois do intervalo para a gente. Um instante só. Minha entrevistada de hoje no Quem é Quem? Rita Tibbs, a Suzy Pianista. Você toca piano desde os 7, 8 anos de idade, né, Rita? Quem te influenciou a começar a tocar piano? Eu ganhei esse piano aos 6 anos e ficava lá no canto da sala. De repente, eu cresci, né? Um ano depois, me deu vontade de estudar piano. Minha mãe me colocou numa escola de piano. Daí, desde então, eu não parei mais. Mais alguém na tua família toca piano? Piano? Ou algum tipo de instrumento? Ele toca piano, né? E a minha família, assim, em boa parte, eles tocam algum instrumento musical. Não profissionalmente, né? Mas em casa, assim, com a família, eles tocam. Que idade tem o seu tio que toca piano? Ah, ele deve ter uns 50 e poucos anos. Bom, jovem, né? É jovem, senhor. Meia idade. O que ele falou para você quando te viu nua na internet tocando piano? Foi assim, eu liguei para ele e falei, tio, tem uma coisa para te falar. Ele veio assim, o quê? Tio, eu estou famosa. Ai, que legal, minha neguinha. Mas por que você está famosa? Daí, eu falei, ah, tio, é porque eu fiz um vídeo tocando piano e as pessoas gostaram. Não falei o porquê, né? As pessoas gostaram. Você não contou para ele que você estava nua no vídeo. Não, eu fiquei com vergonha do meu tio. Daí, ai, que legal, eu vou ver, minha neguinha. Assim, ah, encantar, tio. Daí, eu falei assim, não, tio, não vê, não. Não precisa ver o vídeo. Mas não adiantou, né? E ele viu? Eu tive que me esconder, ele viu. E depois? Ah, toda a minha família gostou, assim, do... Você tem o apoio da tua família? Tenho, todos eles gostaram. Eu pensei, até a minha tia, que é evangélica, ela ficou surpresa. Ela gostou, ela riu bastante, assim, das entrevistas que eu dei. Foi bem divertido, assim, foi bem... A família, geralmente, é o pilar de sustentação, não é? Você me contou aí que teve esse trauma com a mídia, os jornalistas, todo mundo em cima de você, de uma hora pra outra, você não esperava. Você já contou do abalo psicológico, dessas perseguições que você sentiu aí ao longo do curso, desde que você postou o vídeo, não é? Seus pais já não estão mais aqui com você. Você sente falta de um apoio mais próximo? Será que os parentes mais distantes conseguem suprir essa sua falta? Bom, Elane, eu passei por momentos bem difíceis da minha vida, na qual eu tive que me virar sozinha. Então, a partir daí, eu... Tudo quanto é problema, sabe? Eu não procuro ninguém, não procuro família, não procuro amigos. Tudo quanto é problema, eu resolvo sozinha. Porque eu não tenho apoio dos meus pais, que eles já foram. Então, eu sou uma pessoa extremamente independente, né? Eu administro a minha casa, eu cuido da minha família, cuido da minha carreira, cuido dos meus negócios aqui. Então, é tudo eu sozinha e assim eu vou levando a vida, né? Mas eu não acho isso ruim, não. Eu sou uma pessoa muito independente e isso me fez uma pessoa ainda mais forte, né? Todas as coisas que eu passei. Poderíamos dizer que você é um exemplo de superação, de passar por todos esses contratempos emocionais e se sentir firme e defender uma carreira e um ideal como você defende? É que as pessoas não conhecem minha história, né? Um dia eu vou contar, mas... Conta um pouquinho pra gente agora dessa história. Ah, eu não posso contar, porque eu me emociono e começo a chorar. Mas, ó, tô quase até chorando. Mas é algo que aconteceu. Será que eu conto? Conta, conta pra gente. Eu vou arrumar minha maquiagem. Tá, então... O que aconteceu na tua vida que te marcou tanto que você guarda aí? Meu Deus, eu não vou conseguir falar. Tá, eu vou tentar falar. Foi a morte da minha mãe, que acho que foi em 2011. Ela teve câncer, né? Na verdade, foi muito difícil a gente ter esse diagnóstico de câncer, porque foi um câncer extremamente raro. Então, até... Foi um sofrimento muito grande pra gente conseguir saber o que ela realmente tinha. Vários médicos davam várias hipóteses de diagnóstico, mas ela passou por uma série de exames, passou por seis biópsias, até que na sétima deu o resultado, né? Então, a minha família mora em... Só que eu não tive, assim, apoio da minha família. Eu tive que me virar sozinha, sabe? Com a doença da sua mãe, sem amparo. Sem amparo. E os amigos dela, que ela tinha, né? E que ela frequentava a igreja, e assim, simplesmente sumiram. Então, eu... Não sei nem se eu até devo falar, mas vou falar... Ela era testemunha de Jeová, né? Eu não... Essa religião, ela não me desce, porque... Sabe, eles... Primeiro eles diziam, ah, você pode contar comigo e tal. Na hora que a gente ia procurar, eles... Sabe, as pessoas sumiam. Que tipo de câncer a tua mãe teve? É, sarcoma. Hoje o sarcoma. Então, pra mim, foi bem complicado. Eu tive que lidar com isso sozinha. Você guarda a mágoa dessas pessoas? Não, eu só não gosto deles. Não gosto. E sabe, não tive apoio da família muito pouco, pra não dizer que eu não tive, né? Então, só quem passou por isso, vai entender o que eu tô falando. Foi muito triste. Eu tive que dar banho na minha mãe, eu troquei fralda dela, eu dava comida na boca, sabe? Isso as pessoas não sabem. Isso até nem contei nem pros meus amigos, porque não tem por que ficar contando de coisa... Fala de coisa triste, né? Mas hoje, quando você vê a tua carreira deslanchando e quando as pessoas te criticam pela tua postura ou por você ter tomado essa atitude, foi uma atitude muito corajosa, né? Você se sente vencedora? Olha, eu tinha duas opções. Ou morria frustrada, sem ninguém conhecer o meu trabalho, ou eu chutava o pau da barraca e fazia o que eu fiz, né? Então, eu pensei, entre morrer frustrada e entre as pessoas conhecerem o meu trabalho, que eu sempre quis mostrar, eu optei pela segunda opção, né? E eu tô bem contente, assim. Eu fiquei com muito medo, com receio da mídia. Fiquei, assim, sabe? Fiquei pensando, meu Deus, será que a mídia vai entender minha mensagem? Será que eles vão crucificar? Fiquei, meu Deus do céu! Fiquei muito bolada com isso, mas... Graças a Deus, é tudo certo. Me conta uma coisa. E a partir de agora? Daqui pra frente, o que você pretende fazer? Porque a novidade era a pianista sexy, nua na internet, mostrando o seu talento. E a partir de agora, o que você pretende fazer pra se manter na mídia? Qual é o próximo passo? As minhas segredinhas, assim, não posso contar, né? Mas sempre terão novidades, sabe? Eu, nossa, não vou nunca deixar de apresentar novidades, né? Então, o público pode esperar que vão ter muitas coisas acontecendo agora, nesse ano de 2018. Vamos ouvir muitas histórias. Exatamente, tô me mudando agora, tô saindo de Florianópolis, tô indo pra São Paulo. Então, já tem toda uma estratégia montada com o meu assessor, sabe? E eu quero fazer muita música, ao contrário do que as pessoas pensam que eu tô querendo me promover. Não, eu quero promover a música, o piano, né? Então, eu quero tocar muito piano, fazer muita música. E uma coisa a ser dita também, o Brasil, como você falou, tem um pouco incentivo à cultura, né? Tem. Aliás, tem dois setores no Brasil, entre vários outros, né? Aqui, mas aqueles que fogem lá das regras básicas, né? Mas o esporte e a música sempre ficam em quinto, sexto plano nos governos, né? Nas administrações. Sim, e tantas pessoas, assim, que não conheciam Villa-Lobos, Chopin, Debussy, tiveram contato com esse tipo de música a partir de mim. Quem te influenciou? Ah, tocar a música clássica. Dos grandes nomes. Da música clássica? Olha, tem instrumentistas que eu admiro, né? Não teve alguém que me influenciou. Eu gosto muito de Nelson Freire, Marta Argeri, chamaria João Pires. Mas não teve algum que... Eu acho muito bacana ver a Lady Gaga tocando piano. Até me inspirei nela pra fazer o domingo de bambina. Teve um vídeo, né, que você fez pra Lady Gaga. Aliás, falando em vídeo de homenagem, você homenageou o Corinthians, o Palmeiras? Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, eu acho. Foi esses três. Flamengo, eu vi Palmeiras lá na internet. Não, o Palmeiras não foi ainda. Não? Não. Será que eu me enganei? Tava pensando, quando que a Rita vai homenagear o Mengão, né? Pois é, eu fiz homenagem pra esses três. Pro Flamengo, pro Cruzeiro e pro Corinthians. Corinthians. Bom, a gente tá quase terminando o programa. Eu tenho duas perguntas pra te fazer. Você contou que começou a faculdade de música na Udesc e aí você parou e fez odontologia, né? Isso. E seguiu carreira de odonto. Você pretende voltar e terminar a faculdade de música? Não, Deus me livre de entrar naquele ambiente acadêmico. Não, imagina se você, se eu já sou, certo, né, eu meio que hostilizado por esse público, né? Imagine se eu voltar pra esse meio acadêmico e mesmo porque eles não aceitam quem toque música popular. Assim, existe um preconceito lá dentro, sabe? É isso aí. Vai seguir carreira com o teu conhecimento e buscar agregar mais conhecimento, mas a partir de... Eu vou continuar estudando, mas não no meio acadêmico. Tá. Pra encerrar, defina Rita Tibis. Destemida e forte. Forte mesmo, né? Forte. E corajosa, gente. Uma alma boa. Obrigada por compartilhar os seus segredos, né, as suas emoções com a gente aqui. Eu tenho certeza que os catarinenses conheceram um pouquinho mais através dessa entrevista. Com certeza, se tinha alguém que tinha dúvida aí sobre a sua coragem, né, de se expor dessa forma, acho que mudou um pouco aí, não é, essa visão do pessoal? Sim, exatamente. Exatamente, exatamente. Muito obrigada pela entrevista, Rita, mais uma vez. Obrigada, Elayne. Obrigada pra você que curtiu Quem é Quem, todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos no domingo que vem com mais uma entrevista especial pra você. Bom domingo, bom final de semana e até lá. Bom domingo, bom final de semana e até lá.